Agora vou te mostrar os cinco lugares que você não pode deixar de visitar em Doha, no Catar. O primeiro é o Mercado Wakifi, bem no centro da cidade antiga. É fantástico. O segundo é o Parque Mia. Tem museu, restaurantes e uma vista incrível da cidade nova. O terceiro é a Cidade da Educação. Aqui está a Biblioteca Nacional e as construções mais lindas da cidade. O quarto é o Centro Cultural Catari. Tem restaurante, teatro, praia e até a Galeria Lafayette de Paris. E o quinto são os shoppings. Afinal, Catar tem imposto zero. Visite o Mall of Catar e o Village Mall. Valem a pena. Quer saber mais sobre Catar? Então assista ao vídeo completo no canal do Viaje Comigo.